Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid da Barandiscos e hoje estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho da Barandiscos e as novidades que trouxemos para essa semana. Bom pessoal, hoje a gente recebeu uma nova remessa, tem muita coisa legal, eu garanto que vocês vão gostar. Fiquem ligadinhos no vídeo, todos os discos já estão disponíveis em nosso site, é o www.barandiscos.com.br e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar no WhatsApp do DDEA 11 977444355. Caso vocês queiram fechar o seu pedido pelo WhatsApp também, fiquem à vontade, tá bom? Bom pessoal, começando aqui então com as nossas matrizes, recebemos esta unidade de Stardust, né, que ela está bem vermelhona e temos também essas outras três unidades. Então neste aquário aqui só ficou Stardust, tá bom? Um mais bonito que o outro. Qual que é um aqui, pessoal, está com em média aí uns 12, 13 centímetros, viu? Estão com os tamanhos bem parecidos. E cada um saindo por apenas 390 reais. Passando para cá, a gente tem essa unidade de Pijão Panda, com 12 a 13 centímetros também, está super marcada, bem redonda, saindo por apenas 410 reais. Temos essa unidade de Super Red Melon Yellow Face, com 15 a 16 centímetros, desculpa. Ela está um pouquinho maior que as demais. Saindo por 490. Temos esta unidade de Red Pijão, que também está bem, bem redondinha mesmo, está a coisa mais linda. Olha que graça de peixe, também super estriado. Saindo por apenas 410 reais. E temos este Red Pijão, que é um pouquinho menor. Vamos ver se ele vira. Ele está de costas, pessoal, então vamos pular o Red Pijão. Este daqui é um Pijão Blood, que está com em média de 12 a 13 centímetros, quase terminou o estriado do corpo, né? Também super redondão, saindo por apenas 290 reais. Olha o Red Pijão que eu comentei, pessoal, de 10 a 12 centímetros. Este é um pouquinho menor que este, no caso. E o menor está saindo por apenas 380 reais, ok? Quem está faltando aqui? O Blood Turquesa. O Blood Turquesa de 15 a 16 centímetros. Vamos ver se ele dá uma viradinha. Saindo por apenas 380 reais. Bom, passando para cá, a gente tem essa variação, que está bem parecida com o Stardust, né? Bem grandona já, com 12 a 13 centímetros também. Saindo por apenas 310 reais. Temos este Stardust, que está um pouquinho estriado, né? Não está tão estriado quanto os outros. Mas também está bem redondão, está bem bonito. Bem aberto. E que está saindo por apenas 249 reais. Recebemos esta unidade de Red Map hoje. Está bem bonita, olha isso. Praticamente toda estriada. Olha lá como está super redonda. E está saindo por apenas 310 reais, com 12 a 13 centímetros. Olha esse valor, gente. Que valor perfeito. Bom, ó, o Stardust, né? Consegui pegar ele melhor. E aqui, para finalizar esse aquário, a gente tem esse super red melon. Que está com 12 a 13 centímetros. Também é yellow face, né? Como vocês podem ver, isso está bem marcado. Que está saindo por apenas 349 reais. Bom, pessoal, continuando aqui então com os Pigeon Blanc. Temos algumas unidades com 8 a 9 centímetros. Já estão com um tamanho bem legal, né? Não tão fiotes, mas também não adultos. São esses todos estriadinhos, ó. Cada Pigeon Blanc, pessoal, está saindo por apenas 189 reais. E temos aqui também red white padrão A, 8 a 9 centímetros. Saindo de 390 reais por apenas 349. Temos três unidades disponíveis. Essa, aquela ali que está bem marcadinha. E a outra que está se escondendo aqui atrás. Não sei se dá para vocês verem. Mas os Pigeon Blanc, eles querem se amostrar. Bom, essa aqui seria uma unidade e aquela mais marcadinha ali do fundo. Que estão saindo por apenas 349 reais. Para cá temos red map. Recebemos algumas unidades hoje. Bem marcadinhas. Bem estriadinhas. Olha que graça. E estão saindo por apenas 220 reais. E aqui também temos super red melon. Como vocês podem ver, não é aquele yellow face forte. Se bem que esse daqui está praticamente um yellow face, né? Está bem marcado. Temos ainda cinco unidades disponíveis. E cada uma está saindo por apenas 390 reais. Para cá nós temos blue diamond com 7 a 8 centímetros. Temos somente 4 unidades disponíveis. Temos somente 4 unidades disponíveis. que estão saindo por apenas 220 reais. E temos também 2 unidades de ghost. Com 7 a 8 centímetros também. Esse daqui está bem manchadinho. Olha que coisa linda. Esse daqui já está mais cinzinha. Cada um saindo por apenas 135 reais. Gente, eu acho tão fofo quando o ghost tem a cabecinha amarela. Olha que graça. Bom, esse aquário aqui está um pouquinho... Um pouquinho cheio, né? Temos, então, blue turquesa com 7 a 8 centímetros. Que são todos esses azuis praticamente, né? Com algumas estrelas marrom. Bem marcadinhos eles estão. Gente, aproveitem. E estão saindo por apenas 160 reais. Recebemos as em leopard. Bem pintadinhos. Olha as estrias, gente. Que coisa mais linda. Saindo por apenas 180 reais. E também temos pigeon panda. 3 unidades disponíveis. Com 8 a 9 centímetros. Sendo por apenas 189 reais. Bom, pessoal. Passando aqui para os red turquesas. Eu dei uma separada neles. Porque eu senti que estava muito cheio aquele aquário de red turquesa, né? Então, eu dividi os red turquesas em dois aquários diferentes, tá? Então, temos estes no primeiro aquário. E estes no segundo aquário. Tem alguns bem estiradinhos. Outros, nem tanto. Mas, ó. Tem bastante coisa bonita. Então, temos dois aquários de red turquesa com 7 a 8 centímetros. E estão saindo por apenas 180 reais cada um, viu? Temos também red turquesa com 6 a 7 centímetros. Um pouquinho menores que estes últimos que eu mostrei. Mas, também, tem alguns bem estiradinhos. E estão saindo por apenas 130 reais. E recebemos hoje super red melon yellow face. 3 unidades. Com 7 a 8 centímetros. Saindo por apenas 350 reais. Passando pra cá, temos snow white. Com 6 a 7 centímetros. Saindo por apenas 150 reais. E red map com 6 a 7 centímetros também. Olha como estes peixes estão estirados, gente. Olha só isso. Todos aqui, praticamente, já fecharam o corpo todinho de estria. Estão bem marcados mesmo. E estão saindo também por apenas 150 reais. Aqui, a gente tem pigeon blood com 6 a 7 centímetros. Temos algumas unidades bem estriadinhas. Outras um pouco mais lisas, né? E estão saindo por apenas 120 reais. Blue snake skin com 7 a 8 centímetros. Temos algumas unidades disponíveis. São todos esses mais verdinhos, né? Que quando o blue snake skin é mais filhote, ele é mais puxado pro verde. Mas conforme ele vai crescendo, gente, essas estriazinhas que ele tem, vai crescendo pelo corpo e vai ficando toda azulada. Fica bem bonito mesmo. E cada blue snake skin está saindo por apenas 180 reais. E também temos pigeon panda com 7 a 8 centímetros, que são esses 4 laranjas. Esse daqui está mais estriadinho. E estão saindo por apenas 145 reais. Aqui, pessoal, a gente tem head cover, que seriam esses, mais avermelhados. Head cover com 6 a 7 centímetros, saindo por apenas 170 reais. E temos também blue turquesa, com 6 a 7 centímetros. Esse quadro ficou um pouquinho cheio também, mas dá pra identificar eles. Então, blue turquesa, saindo por apenas 110 reais. Pra cá, nós temos pigeon panda com 6 a 7 centímetros também. São todos esses mais estriadinhos. Que estão saindo por apenas 110 reais. E também aqui a gente tem super red melon. Não chega a ser o yellow face, né? Eles estão mais alaranjados, né? E estão saindo por apenas 240 reais. 49 reais. Snow white com 7 a 8 centímetros. Saindo por apenas 180 reais. E também temos head malboro com 7 a 8 centímetros. São todos esses mais alaranjados. Que estão saindo por apenas 220 reais com 7 a 8 centímetros. Temos mais variação, sim, pessoal. Recebemos reposição de variações. O pessoal gostou bastante dessas bem pintadinhas. Então aproveitem, porque eu não sei se da próxima vai vir mais. Estão bem marcadinhas mesmo. Olha que graça. E lembre-se, viu, pessoal? Gostou? Printou? Me mandou, viu? Que assim eu consigo, se tiver disponível ainda, né? Eu já consigo reservar pra você. Estão lindas demais, gente. Super pintadinhas. Ficaram bem diferentes, né? Esse é o legal da variação. Elas ficam bem diferentes. E cada uma, pessoal, saindo por apenas 180 reais. Temos aqui dentro também ghost com 6 a 7 centímetros. Bem marcadinhos. Tentei pegar ali do fundo, mas não sei se ele vai aparecer. Saindo por apenas 120 reais. E aqui, pra finalizar, a gente também tem variação, só que um pouquinho menor, com 6 a 7 centímetros. Que são essas mais alaranjadas. Tem algumas estriadinhas. Outras mais lisas, ó. Saindo por apenas 105 reais. E também blue snake skin com 6 a 7 centímetros. Bem estriadinhos, temos alguns. Outros mais lisos. Mas como eles são filhotes, gente, provavelmente ele vai terminar bastante esse estriado ainda, viu? Aproveitem que temos bastantes unidades. E estão saindo por apenas 130 reais. Bom, pessoal, o vídeo de hoje ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o like de vocês e compartilhar esse vídeo com seus amigos aquaristas também. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. O DDD é 11 977 44 4355. E o nosso site é o www.barandiscos.com.br. Bom, pessoal, eu queria dar aqui um close. Neste Snow White. Gente, olha como ele dá um contraste no aquário. Ele fica bem branquinho mesmo. E fica uma cor muito bonita, né? Ele é um destaque, assim, no aquário. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho! E aí Tchau.